E aí galera, como é que vocês estão, cara? Pois é, velho, eu tô dando uma estudada aqui nesse assunto, né? Que agora liberou o sexto, o último benefício das armas, né? Antigamente, você ainda ficava buscando o último benefício, aquele perfeitinho que você queria pra poder encaixar bonitinho na sua build, né? Era o seu motivo de continuar farmando cupons em busca das lhamas. Hoje, não mais, né? Com esse novo material aqui que eles vão estar disponibilizando. Então, já tá no jogo, né? Só não tem como conseguir. Mas, quando eles estiverem disponibilizando, nós vamos poder colocar da maneira que a gente quer, né? E pra gente entrar nesse assunto, cara, eu vou deixar três alertas aqui pra vocês. Cara, não repara o jogo, o vídeo aqui vai ser um bate-papo mesmo, tá? O primeiro dele é que as armas míticas não tem como você mudar, tá? Eu podia fazer um vídeo gigante aqui, cara, ficar passando arma por arma aqui, mas não acho que tem necessidade. Eu vou direto ao ponto, ao principal aqui dessa atualização, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, armas míticas não dá pra você mudar. Então, não se preocupe com isso. As armas de combate corpo a corpo, tá? Vão entrar nessa mudança também, beleza? A segunda observação é que ainda não se sabe qual será a raridade desse novo item. Então, quando você colocar a mão em um deles aí, tenha cuidado, gaste com sabedoria aí, viu, cara? Ou então, se você estiver meio inseguro ainda, aguarde o review de alguma arma aí, que vai te chamar mais atenção e tal, pra você poder fazer a sua mudança, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer pra vocês, velho, acabei já falando aí que essa mudança já tá dentro do jogo. Existem algumas maneiras, né? Você, por exemplo, usar o seu catalisador no seu livro de coleção, pra vários catalisadores até conseguir o novo benefício. Pode ser que você dê sorte e tire de primeira, né? Ou então você vai pegar, vai comprar lhama com V-Bucks até vir essa arma, né? Você pega uma arma épica aí, passa o catalisador nela e diz, cara, eu não acho que vale a pena, tá? É uma mudança aí que tá, com certeza, tá bem próxima pra poder chegar pra gente, né? Então, vamos aguardar um pouco e logo, logo essa mudança vai tá aí, né? Então, vamos lá, cara. Vou falar de alguns benefícios aqui que eu gostei mais. Primeiro, eu quero destacar, cara, esse último benefício da Trabuco. Esse último benefício aqui, ele pode ser encontrado em outras armas agora também, né? Se pra você é tão importante, se você gosta tanto desse último benefício da Trabuco, se pra você é isso aqui que faz essa arma ser forte, hoje, né, agora você vai poder também ter uma... cadê aqui? Agora você vai poder ter uma Hydra, cara, com esse último benefício também, igual a Trabuco, né? Lembrando que a Trabuco, ela usa balas pequenas, já a Hydra, ela usa balotes de 12, meu amigo. É parada, é pesada, tá? Ela tem um dano base bem alto, né? Então, a Rei Rato, a mesma coisa também, tá com esse último benefício também. Como vocês podem ver, cadê aqui, ó? Acertar uma sequência de 5 golpes no mesmo alvo, como usar uma pequena explosão, né? E é isso aí, velho. Outro benefício que me chamou bastante atenção, esse já é bem mais amplo, eu ia ficar passando a arma aqui até amanhã pra vocês, cara. Agora tem um último benefício aqui de acertos de arma que causam 44% de bônus de dano contra inimigos elementais, né? No caso aqui, a Bombardeira de Bola de Neve, uma arma temática de Natal, ela dá dano contra inimigos de fogo, né? Tem também o Lançador de Bola de Neve, que é aquele tipo, fica lançando várias pelotinhas de neve, ela também vai dar dano adicional contra inimigos de fogo, né? Se você pegar aquelas armas de metal preto, metal negro, deixa eu pegar uma aqui rapidão, tem aqui a Marcha Fúnebre, por exemplo. Ela já tá... ela já tem aqui travada, né? Elas tem... você pode usar ela de físico ou de fogo, né? E o último benefício dela, você vai receber bônus de dano contra inimigos elementais de natureza. Agora você imagina, cara, você combar aqui o dano de fogo mais dano contra inimigos de natureza aqui, cara. Ela realmente vai ficar muito forte, talvez essas armas, elas se tornem aí o novo meta, né? Ganha mais importância você poder combater o elemento com o elemento correto, né? Corrigindo, você combater o inimigo elemental com o elemento correto, né? Você vai ser beneficiado ainda mais, né? Continuando nessa mesma linha, só que agora aqui nas armas de válvula termiônica, né? Eu tenho um machado por aqui, ó, como vocês podem ver, modificar benefício. Vamos no último... tem aqui, ó, bônus de dano contra inimigos elementais de água, né? E nas armas de longo alcance, nós vamos ter aqui também um benefício bem interessante, cara. Deixa eu colocar aqui... O último benefício faz com que você desencadeie um raio que atinge até 6 inimigos sempre que você matar algum deles, né? Já é bem conhecido aí do arco de válvula termiônica também, esse efeito, aquele chain light que dá na galera ali, né? E isso provavelmente, cara, vai ajudar aqui a essa bazuca, né? O lançador com válvula termiônica se tornar futuramente uma das armas mais fortes do jogo aí pra poder combater inimigos de água, né? E o último benefício que eu gostaria de comentar com vocês, normalmente ela vai ser encontrada aí nas armas militares. O último benefício é esse aumento aqui de crítico por 1 segundo, acumula até 15 vezes. Tem um benefício desse aqui que é pra poder aumentar o dano. Quer ver? Cadê a mafiosa? Só dá uma olhada nela aqui. Você tem aqui, ó, que aumenta o seu crítico e tem que aumentar o dano, né? Essa arma aqui no atual meta que nós vivemos, meta de crítico e dano crítico, né? Essa arma aqui acabou ficando bem pra trás, né? Agora tem como você dar uma empurradinha nesse crítico dela aqui também, ou então até dar mais uma caprichada naquela build de cadência aqui, se aproveitando de mais dano também. Bem, galera, é isso aí. O vídeo não é pra passar nenhuma receita do bolo, mas deixar vocês atentos quanto a essa mudança aí. E eu descobrindo mais coisas interessantes sobre esse assunto, eu compartilho com vocês, beleza? Valeu e até a próxima.